Vela Apocalipse, da Record, é sucesso entre os telespectadores que acompanham a trama escrita por Vivian de Oliveira. Nas redes sociais, os elogios são muitos. No entanto, em relação à audiência, a produção está em baixa, e a emissora tenta várias estratégias para melhorar os números do Ibope. Após várias tentativas com diversas edições que diminuíram o tempo de exibição da trama bíblica, uma luz no fim do túnel está aparecendo. A Record fez alterações em sua programação e no final do mês de janeiro as coisas podem melhorar. É que com o fim de Bela Aventura, a novela Os Dez Mandamentos será exibida antes de Apocalipse. A expectativa é de que o público que acompanha a saga de Moisés para libertar os hebreus permaneça no canal para acompanhar a história que narra o fim dos tempos e aumente a audiência. De acordo com informações divulgadas na mídia, o folhetim atual da Record deve ficar no ar até o mês de junho, quando será substituída por Jesus, de Paula Richard. A tela a muitos acontecimentos marcantes ainda estão previstos para serem exibidos. Confira cinco fatos que vão surpreender o público nos próximos capítulos de Apocalipse. 01 – Zoe perde toda sua família. A namorada de Benjamin será uma das personagens mais afetadas pelo arrebatamento. As cenas são exibidas em breve na novela e Zoe terá todos os seus parentes arrebatados. O fato vai deixá-la curiosa e logo a repórter se convence que sua família foi para os céus conforme passagem citada no livro do Apocalipse. 02 – A abertura dos sete selos. A novela vai exibir cenas de vários eventos catastróficos após o arrebatamento. Na Bíblia, os sete selos do Apocalipse representam acontecimentos assustadores previstos para o fim dos tempos. A trama de Vivian de Oliveira vai mostrar a abertura dos selos antes da Terceira Guerra Mundial no chamado período da Grande Tribulação. 03 – Ricardo Montana se transforma na besta. O filho de Débora consegue estabelecer a paz no mundo, mas é tudo uma grande farsa. O que ele deseja mesmo é poder pessoal. A trama vai exibir o momento em que Ricardo é gravemente ferido e dado como morto. Nesta ocasião, o Satanás aparece e se apossa de seu corpo transformando na besta do Apocalipse. 04 – A volta dos profetas no período de tribulação. Todos serão surpreendidos com a volta dos profetas Moisés e Elias. Juntos, eles passam a pregar o Evangelho por todos os cantos do mundo e reúnem 144 mil judeus para auxiliá-los na missão de espalhar a palavra de Deus. 05 – Segundo a vinda de Cristo em seus últimos capítulos, o folhetim vai exibir a volta de Jesus na Terra conforme prometido por ele em citações bíblicas. As cenas serão exibidas após Ricardo Montana assumir a identidade da besta. Cristo desce dos céus acompanhado de um exército de anjos para enfrentar o mal em uma grande batalha no vale do Armagedom. Abertura 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 Obrigado.